Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vim aqui pra fazer uma entrevista de emprego. Opa! A minha orelha. É, eu sou um coelho. Dizem que aqui tem um... Um boneco meio do mal. É. Então, galera. Oh, não! Ah, desculpa. Não pode falar, galera. Mas eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu acho que eu vou ser aprovado. É. Ah, é. Eu vou participar dos vídeos. Aqui no canal do Doutor Cora. Bom, era só isso que eu queria dizer. Se você está vindo aqui pela primeira vez, deixe seu joinha, seu comentário e se inscreva no canal, tá? E a minha orelha fica assim, né? Deixa eu arrumar a minha orelha. Assim é melhor. Vocês gostaram de mim? Não? Eles não gostaram de mim. Será que é porque eu vou falar, galera? Oh, não! Não pode falar, galera. Ok. Tá. Tudo bem. Ah! É pra mim ir embora antes que o tal de malim cheque. Aí... A coisa vai ficar complicada. Tchau! Fui! Adeus! Hasta la vista! Bye, baby! Lalalalalalalala! Não esqueça, não like. Não, 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 não.